Ia dar o cartão, aí depois, ele tava fazendo sinal dizendo, não vou sair, eu não quero ser substituído. No que ele estava muito certo, porque era uma substituição, apenas pra ganhar tempo, de um tempo que já estava se esgotando, você vai tirar um jogador que é bom de cabeça, que tá dentro da sua área, que tá quente, pra colocar um jogador que vai ter que sair correndo meio campo. É o Adelis que tava ali à beira do campo pra entrar. Vai ter que sair correndo meio campo pra ele se posicionar lá. Por mais que ele seja alto, entrar nesse momento é uma fogueira, é muito difícil. Ele, nesse sentido, ele fez bem, não é desrespeito. Eu não lembro de ter feito isso não, de reclamar, ficar meio assim, beleza, mas de falar, não, eu não vou sair. É difícil, mas em algum lance já aconteceu, de falar, calma, segura esse, segura esse que eu vou ter um outro. Mas era o momento, realmente, pra fazer o que ele fez. Às vezes, por exemplo, eu ia cobrar um escanteio, não, depois eu saio. E o São Paulo não temeu o poderoso Flamengo, líder do Brasileiro, venceu e convenceu. E elogios aos jogadores do São Paulo, principalmente Caleri, o autor do gol. E elogios aos jogadores do São Paulo. Créditos ao troca de passes do Esporte TV. Confira a matéria. O Luiz Gustavo tem sido muito constante, inclusive já há conversas da diretoria do São Paulo com o staff do Luiz Gustavo, que tem contrato só até o fim do ano, pra já pensar numa renovação, pensando em 2025, né Alex? Acho que é importante. Eu acho importante. O sistema defensivo do São Paulo, ele vem bem. E hoje ele fez isso bem, com a volta do Rafinha como titular. É muito legal, interessante ver o Elton nessa situação de não renova, vai embora, mas num compromisso muito grande, jogando como se tivesse contrato com a cabeça totalmente aqui no São Paulo. Mas o Luiz Gustavo é esse cara que sempre fez com uma experiência, com uma capacidade de leitura de espaço, que pode ajudar a roubar bolas, mas com a bola no pé, muito lúcido com toda essa capacidade. O Lucas é impressionante, né, o que ele traz. O Ferreirinha deu trabalho pro Wesley, que tem saúde pra acompanhar, mas ele acabou trazendo isso. E o Caleri, realmente, o Luiz Gustavo, o Caleri com o Lucas, eles são pessoas, eles são jogadores hoje que são referências, né, são muito importantes nesse sentido. Perdeu o Alisson, que era um delas, jogando o Alisson com o Luiz Gustavo. O Luciano também é uma referência hoje no São Paulo, nesse aspecto, né, de uma espinha dorsal, o cara que... E o bom que você vê eles todos, eu acho que, de repente, o Luciano deu uma caídinha, mas todos eles estão bem, essas referências. E quando você tem isso no seu time, você acaba tendo a possibilidade de viver isso que eles estão vivendo, de subir na tabela. Você falou do Wellington, né, o Wellington só deu um espaço, uma vez que foi aquela chegada do Matheus Gonçalves, que não foi culpa dele. É, uma bola... Ele tava saindo pro ataque e o São Paulo pega a bola. O Bobadilha pega a bola, né, e dá um contra-ataque que permite ao Matheus Gonçalves chegar na área. O resto ele ganhou tudo ali. Fez uma bela partida. E, aliás, o lado esquerdo do São Paulo, com ele e o Ferreirinha, tem funcionado bem, né? O Ferreira, de novo, faz bons jogos. Às vezes, como ele pega muito na bola, ele tem muito volume, né? Às vezes ele erra a última... a último passe ali, na hora de bater no gol, alguma coisa. Mas ele tem sido muito importante, né, Alex? É super importante. E é legal, e é gostoso você estar no campo quando você tem essa parceria no seu setor. Porque o jogo, ele tem fases, né? E a hora que cai no seu pé, do seu companheiro, com bola ou sem bola também, você consegue fazer com que aquele setor funcione. Se a gente for ver, a gente divide o campo, né, cara? Então, os setores, eles têm que realmente produzir entre eles. Ninguém faz nada sozinho. Lógico que a gente tem que pensar num espaço um pouco maior. Como tudo é sempre esses meio-campistas, e principalmente os meias. Mas esse lado esquerdo do São Paulo tem sido super importante, vem super bem. Deixa eu mostrar um lance pra vocês aqui. Eu quero saber se o Alex já fez isso alguma vez. Olha o que o Caleri fez no finalzinho do jogo lá do Morumbis, ó. A placa já estava ali, né? À beira do campo. E o número que estava exposto da placa era o número nove. Nove é o Caleri, né? E aí, olha só, nesse momento. Era uma falta pro Flamengo. Era uma falta pro Flamengo. O Flamengo ia alçar a bola na área, né? O Caleri é um grande cabeceador. E aí vocês vão ver que, ó, o árbitro autorizou a substituição. A placa que sobe, ó lá, o árbitro já estava empurrando o Caleri. Vai, sai por aqui, não vai sair lá no meio. Aí ele faz assim, ó. Não, 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 não. Não vou sair. Não vai sair. Não vou sair. E não saiu. O árbitro estava achando que ele estava demorando pra sair. Porque o árbitro já tinha indicado o fundo pra ele. Já tinha ameaçado de derrubar o cartão. Ia dar o cartão. Aí depois, ele estava fazendo sinal dizendo, não vou sair. Eu não quero ser substituído. No que ele estava muito certo, porque era uma substituição apenas pra ganhar tempo. De um tempo que já estava se esgotando, você vai tirar um jogador que é bom de cabeça, que está dentro da sua área, que está quente, pra colocar um jogador que vai ter que sair correndo meio campo. É o Adel Luiz que estava ali à beira do campo pra entrar. Vai ter que sair correndo meio campo pra ele se posicionar lá. Por mais que ele seja alto, entrar nesse momento é uma fogueira. É muito difícil. Ele, nesse sentido, ele fez bem. Não é desrespeito. Eu não lembro ter feito isso não. De reclamar, ficar meio assim, beleza. Mas de falar, não, eu não vou sair. Não, é que a gente lembra ganso. Mas em algum lance já aconteceu. A gente fala, calma. É agora que eu vou ficar. Segura esse que eu vou ter um outro. Mas era o momento realmente pra fazer o que ele fez. Às vezes, por exemplo, eu ia cobrar um escanteio. Não, depois eu saio. Será que tem cobrança do treinador? O meu dia vai conversar com ele no vestiário e falou, pô, não faz assim que você me expõe. Nesse ponto e da maneira que foi, não. Eu acho que não. Nem pareceu como falta de respeito. Eu acho que foi o entendimento do Caleri, né? Ele falou, pô, vem uma bola aérea. Eu tô aqui, sou bom ou no alto? O Caleri tava ganhando quase todas as bolas ali. Talvez o jogador que fosse entrar não conseguisse chegar na área pra disputar a bola. Ele autoriza substituir. São Flamengo bate lá e o São Paulo com uma menos na área. E acaba o jogo, né? Logo em seguida, acaba o jogo. Você pega um treinador que às vezes é muito vaidoso, aí ele senta o sarrafo porque ele fala que tem que ser respeitado. Mas nesse sentido, foi pelo bem de todos. Não foi uma decisão dele pedir pra ficar do lado individual apenas. Se o Zubildia fizer isso, ele vai errar duas vezes. Porque ele já errou colocando essa substituição. Fazendo a substituição. Se bem que a gente não sabe exatamente quanto tempo que o jogador tava esperando ali pra entrar, né? Às vezes o jogador tá esperando ali e aquela bola parada quando aconteceu. Mas enfim, ali tá certo. O André vai ficar chateado, que daí ele não ganha os 5% do direito de arena e o bicho, né, cara? Aí tá tudo certo. O São Paulo ganhou, então tá tudo certo. O pessoal faz festa no vestiário e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta ao Morumbis pra ouvir as entrevistas coletivas de Tite e Zubildia, tá? Por que Tite, técnico do Flamengo, está falando por lá? Aqui atrás, Cidão Marinho do Eleitoral News. Você falou bastante sobre a questão do calendário várias vezes já, né, professor? Acho que isso já ficou bem entendido. Queria saber de que forma, então, o Flamengo trabalha visando o próximo jogo com uma atuação muito abaixo, como teve hoje. Existe alguma influência do jogo de hoje no próximo jogo contra o Palmeiras? No final do jogo, o torcedor até cantou bastante, como quem levanta a moral da equipe, que mesmo que perca hoje, tem um desafio na próxima quarta, que é muito importante pra temporada. Existe algum trabalho que você vai fazer com a equipe visando o jogo de hoje e também o da próxima quarta? Pega toda a temporada, pega todos esses últimos jogos, pega todo o campeonato, pega toda a Copa do Brasil, coloca nele como média de atuação, sim. Assim como nós estamos, não gostaríamos de estar perdendo, independentemente de qualquer situação, todas elas fazem parte e maturidade em relação a isso também. Mas pega todo esse conjunto. É a produção de hoje, sim. É a produção do jogo passado, sim. É a produção do jogo anterior, sim. É esse conjunto todo. Tite, boa noite. Duda Gonçalves da ESPN. Sei que vocês não gostam de falar individualmente sobre atletas e performance, obviamente, mas é impossível não te perguntar a respeito do Gabigol e também do Bruno Henrique. Voltando à titularidade, uma dupla que a gente sabe que faz muito sucesso no Flamengo, com seus méritos também pelas suas performances. E que você, se pudesse, analisasse também os dois, se individualmente, se pudesse, se não, no conjunto, como você avalia a performance dos dois na partida de hoje? Obrigada. Dois grandes jogadores. Dois jogadores. São dois monstros. Na história, dois grandes atletas. E, publicamente, eu pedi ao BH, porque a gente precisava de um jogador de velocidade, eu pedi ao BH que ele pudesse sentar nas suas condições, sentar na sua plenitude, sim. Mesmo dizendo assim, mas correria um risco de lesão? Não, clinicamente não, não. Essa segurança a gente tinha. Mas ele não estava ainda treinado, mas nós precisávamos de jogador de velocidade. A equipe, quando ela machucou, quando o Luiz fora por cartão, com o Cebola fora por cartão, tu precisava ter um jogador de agudo no setor. E foi até onde deu. Então, são dois jogadores que precisam ser muito respeitados e tenham respeito. Tite, boa noite. Ainda dentro disso, eu queria que você comentasse um pouco o posicionamento do Gabigol em campo. O Gabigol não era titular, não iniciava uma partida há seis meses. É o que você imaginou com o posicionamento, até por conta desse quarteto ofensivo, talvez? Às vezes, o Gabigol um pouco mais recuado. O que você queria, se você teve, de fato, essa resposta dele dentro de campo? Igual aos outros todos os jogos que ele jogou. Talvez você tenha observado. Penúltimo atacante é o nove. Ele começou com o penúltimo, depois foi de nove. Professor, algo a reclamar no jogo de hoje, de arbitragem e tal, ou o resultado foi justo e o São Paulo mereceu ganhar o jogo? Falar em jogo de desempenho, jogo de resultado... Deixa para vocês avaliarem e analisarem essa situação toda. A sensação que eu tenho é que, no melhor momento nosso, é de segundo tempo. Aí, depois, a gente ia retomar uma intensidade maior na subvenção. Mas, no melhor momento do segundo tempo, de marcação agressiva, de tomada dentro do campo adversário, a gente acabou tomando gol. Mas, o jogo, ele é assim. O jogo, ele tem esses componentes. A partir daí, ficou um jogo de trocação. A gente procura sair na frente. A gente tinha o contra-ataque, a qualidade do São Paulo. Duas grandes equipes, duas grandes equipes. Aí, tem diversos jogos dentro do mesmo jogo. Não vou... Arbitragem, em relação à arbitragem, reclamar? É isso? Não. Não, 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 não. 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 Eu só não sei porque ele deu o cartão para o BH. Eu também não. De novo, ele com o BH, alguma coisa, ele deve ter com o BH. O BH reclamou normal ali. Foi o terceiro? Então, a gente tomou um com o Luiz lá, que não era para ter sido, e agora o BH tomou o terceiro. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Tá aí, Tite e o Matheus Bach, né, auxiliar, um dos auxiliares do Tite, né, Matheus que também é filho do Tite, falando sobre esse jogo. Essa pergunta de, ah, não tem nada para reclamar da arbitragem, né, a arbitragem foi muito boa hoje do Rafael Klein, né, não houve... É uma rodada, né, se for ver. É uma rodada boa, inclusive, né, então estamos no sábado, né, tem o domingo ainda pela frente. Mas é de hoje, né. Mas hoje não houve grandes problemas com a arbitragem, tivemos boas arbitragens, acho que o Rafael Klein hoje fez uma bela exibição no Morumbi, né, passou despercebido no clássico, né. E esse cartão, esse cartão amarelo do Bruno Henrique é até bom, o Matheus, filho do Tite, reclamou, mas ele é até bom, porque ele é o terceiro cartão amarelo do Bruno Henrique, e o Bruno Henrique já está poupado para a próxima partida. A missão técnica não precisa pensar quem vai poupar, quem vai tirar do jogo, Bruno Henrique já é um nome que ali está tranquilo, hein. A próxima rodada, que é Palmeiras, vai jogar duas vezes contra o Palmeiras também, é chato. Ele joga contra o Palmeiras, depois joga com o Palmeiras de novo, até cansa, né, então já está poupado para o próximo jogo. É, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, daqui a pouco teremos a coletiva também de Luiz Zubeldia. E o técnico do Flamengo, Tite, não reclamou da arbitragem, foi um jogo tranquilo, o São Paulo não se intimidou e venceu o líder Flamengo, que agora não é mais líder, é o Botafogo. Deixe seu joinha, até o próximo vídeo.